RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, vamos conversar sobre as folhas. Você sabe o que é uma folha? Assim como o caule, as flores, os frutos e a semente, a folha é uma das partes externas de uma planta. E uma das coisas bem legais sobre a folha é que ela é uma extensão do caule da planta. E não há dúvida que as folhas deixam uma planta muito bonita e dão a ela todo aquele charme que ela possui e que adoramos observar. Normalmente, as folhas possuem o formato de uma lâmina. Além disso, elas podem ter uma superfície lisa, serosa ou coberta de pelos. Bem, que tal agora a gente observar todas as partes de uma folha? Uma folha completa possui um limbo, uma bainha, um pecíolo e estípulas. Mas o que são essas coisas? O limbo é essa parte em forma de lâmina. É a parte da folha que mais conhecemos e vemos nas plantas. Ela tem essas estruturas aqui que são chamadas de nervuras. O limbo é conectado ao caule através desse eixo principal que chamamos de pecíolo. Inclusive, na parte inferior do pecíolo, temos a bainha. Algumas folhas também possuem dois apêndices chamados estípulas. Bem, nem todas as folhas possuem todos esses elementos. Quando falta uma ou mais dessas estruturas, temos folhas incompletas. Por exemplo, a folha de um milho não possui o pecíolo, já que elas saem diretamente do caule da planta. As folhas podem possuir várias classificações, que vão depender das diversas diferenças entre as suas estruturas. Nessa aula, eu vou apresentar apenas as classificações mais importantes para você conhecer um pouco mais sobre elas, ok? A primeira classificação que podemos fazer é quanto à complexidade das folhas, já que uma folha pode ser simples ou composta. Uma folha simples é uma folha que tem apenas um limbo. Diga-se de passagem, meu amigo ou minha amiga, esse tipo de folha é o mais comum. Já as folhas compostas são folhas na qual o limbo é dividido, e é dessa divisão que surgem os foliulos. Como eu já falei com você, no interior das folhas existem nervuras, que são essas ramificações aqui que vemos no seu limbo. De acordo com o número de nervuras e a sua forma, as folhas podem ser classificadas em três tipos. Uninérvia, paralelinérvia ou peninérvia. A folha é uninérvia quando ela tem apenas uma nervura, assim como a folha de uma palmeira. Já a folha paralelinérvia, quando ela tem várias nervuras dispostas de forma paralela, tal como a folha de milho. Já a folha peninérvia, quando ela tem uma nervura principal de onde surgem outras nervuras, tal como a folha das rosas. Bem, agora que você já sabe o que é uma folha e quais são as classificações mais comuns, uma pergunta deve ter surgido em sua mente. Quais são as funções de uma folha? Afinal, para que ela serve? A folha tem a função de produzir o alimento das plantas, através de um processo conhecido como fotossíntese. Mas o que é a fotossíntese? A fotossíntese é um processo realizado pela folha que faz com que, através da energia recebida pelo sol, ela consiga capturar gás carbônico do exterior e, com a água que ela retira do solo, ela produz seu alimento e ainda libera oxigênio na atmosfera. Isso acontece através da transpiração e respiração da planta. As folhas também têm a função de ser alimento para muitos animais e até mesmo de habitação para outros. Mas a utilidade das folhas não para por aí. Elas também podem ser utilizadas na farmacologia, para a fabricação de medicamentos, e na cosmética, para a fabricação de diversos produtos cosméticos que utilizamos em nosso dia a dia, tal como os sabonetes, os shampoos, os perfumes, dentre tantos outros. Bem, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos até aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima!